Música A partir de hoje o valor limite para comprar um imóvel financiado com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sobe de 500 mil reais para 750 mil reais em quatro localidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Distrito Federal. Nos demais estados, esse valor sobe de 500 mil reais para 650 mil reais. A decisão de aumentar o teto de financiamento foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional para corrigir a inflação acumulada desde abril de 2009, data do último reajuste desse valor. A medida vai valer apenas para novos financiamentos. E o governo manteve a regra de limitar o valor de 90% do imóvel para financiamento se o contrato for feito pelo sistema SAC, o sistema de amortização constante, que diminui mais rapidamente a dívida no início do contrato. As demais modalidades de financiamento vão ter o limite de 80% do valor do imóvel. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música